O que é que saber? Em memória às vítimas do vírus St. Mary. Eu vim à inauguração e senti um frio na barriga. Ainda sinto. Pode parar por aí, inspetor. Não vamos gravar. Desculpem, mas um homem na minha posição sobrevive tomando todas as precauções. Tem informação pra nós? Não, você já tem a informação. Todos os nomes e as datas estão na sua cabeça. O que você quer, o que precisa, é de uma história. Uma história pode ser real ou falsa. Este julgamento cabe ao senhor, inspetor. Nossa história começa, como a maioria das histórias, com um jovem político de ascensão rápida. Ele é muito religioso e membro de um partido conservador. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. Quanto mais poder obtém, mais óbvia fica a beatice dele. Mais agressivos se tornam os que o atuam. No tempo certo, o partido lança um projeto especial em nome da segurança da nação. No começo, pensam que é uma pesquisa de armas biológicas que devem ser obtidas a qualquer custo. Porém, o objetivo deste projeto é poder, dominação hegemônica, completa e total. Só que o projeto acaba violentamente. Mas os esforços desenvolvidos não foram em vão, pois uma nova habilidade de fazer guerra nasce do sangue de uma das vítimas. Imagine um vírus, o vírus mais terrível que puder, e depois imagine que só você tem a cura. Mas se o seu objetivo final é poder, qual a melhor forma de usar uma arma? É neste ponto da história que vem uma aranhazinha. Ele é um homem aparentemente sem consciência, para quem os fins sempre justificam os meios. É ele quem sugere que o alvo não deve ser um inimigo do país, mas sim o próprio país. Os alvos são escolhidos para potencializar o efeito do ataque. Uma escola, uma estação de metrô e uma estação de tratamento de água. Várias centenas morrem em apenas algumas semanas. Que três águas está de fato contaminada? As autoridades tentam controlar, esperta. Causou uma onda de destruição debaixo da terra. Incentivados pela mídia, medo e pânico se espalham rapidamente, rachando e dividindo o país, até que, enfim, o verdadeiro objetivo venha à tona. Antes da crise do St. Mary, ninguém poderia prever o resultado das eleições daquele ano. Ninguém. Então, não muito depois das eleições, ora, vejam só um milagre. Alguns acreditaram que era obra do próprio Deus, mas foi de uma companhia farmacêutica controlada por certos membros do partido que os deixou podres de ricos. Um ano depois, vários extremistas foram julgados, condenados e executados, enquanto um memorial era construído para canonizar as vítimas. Mas o resultado final, a genialidade do plano, era um medo. O medo se tornou a ferramenta suprema deste governo, e, através dele, nosso político acendeu ao cargo recém-criado de auto-chanceler. O resto, como dizem, é história. Você pode provar o que diz. Porque acha que ainda estou vivo? Então, gostaríamos de colocá-lo sob proteção policial, Sr. Rockwood. Ah, eu sei que gostariam. Mas se querem esta gravação, vão fazer o que eu pedir. Ponham Creed sob vigilância 24 horas por dia. Quando eu sentir que ele não dá um passo sem que vocês saibam, entro em contato outra vez. Até lá. Passar bem. Rockwood. Por que não falou nada antes? Pelo que ficou esperando? Ora, pelo senhor, inspetor. Preciso do senhor.